Sempre que temos oportunidade tocamos juntos e principalmente temos vindo a fazer um trabalho que é mais digamos espiritual como grupo e ao fim destes três discos achámos que estávamos prontos e que nos interessava convidar alguém para se juntar a nós e a escolha daí foi porque era uma das músicas dentro desta área, da música improvisada mais ligada ao jazz e com uma componente experimental forte. Eu faço o meu melhor e me sinto muito confortável com eles. Para mim é realmente como nadar em um banho. Eles se conhecem muito bem porque não lutam para nos encontrar. Nós tocámos a música no momento, portanto é a música que vive realmente da composição no instante. Foi totalmente improvisada. É importantíssimo o facto destes grupos que estão a tocar agora, por exemplo, nesta edição do festival, que estão a tocar ali no clube, porque a maior parte deles têm muito poucas oportunidades, ainda por cima para se apresentar aqui numa estrutura semi-profissional, não é? Para eles é uma coisa super importante, super especial. Eu fiquei muito contente e surpreendida quando recebi o convite. Não sei muito bem como é que surgiu, fiquei muito contente. E pronto, agarrámos logo a oportunidade, sempre logo que sim. Então, hoje ouvimos aqui uma maioria dos temas que são originais meus e temos aqui também um tema que é um standard e outro tema que é original da nossa pianista que é a Débora. De resto, foi tudo de originais que eu tenho vindo a escrever. Uma coisa que vai buscar influências de vários sítios, que é se calhar também um bocadinho que está a acontecer naturalmente na minha música. Não é propositado, mas como eu também gosto de outras coisas, está a acontecer aqui, está a acontecer a minha música a formar-se. O homem é o homem, o homem é o homem.